E aí pessoal, eu sou a Aline, pereneada em Umas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Dark, essa série original da Netflix muito maravilhosa que no último fim de semana estreou no serviço de streaming com a sua terceira e última temporada, que encerrou a narrativa, encerrou os ciclos, os três ciclos, e na minha opinião encerrou de uma forma extremamente satisfatória. Lá no nosso Instagram eu já postei um texto falando as minhas impressões sobre a terceira temporada, o que eu achei que funcionou, o que não funcionou muito bem. De modo geral, eu gostei bastante dessa terceira temporada, a forma como ela encerrou a narrativa de Dark. Se você quiser saber mais detalhes, corre lá para o Instagram. A proposta desse vídeo é analisar alguns dos símbolos que foram mais importantes para esse final de narrativa, tivesse a terceira temporada. E como que esses símbolos conseguiram se relacionar com a trama e tornar ela ainda mais grandiosa. Para falar sobre esses símbolos, eu vou ter que entrar em spoilers e spoilers pesados de Dark, então se você ainda não assistiu a terceira temporada, eu não recomendo que você assista esse vídeo, eu não sei que você não ligue para spoilers. Antes de eu falar sobre os símbolos, se inscreve aqui no NA se você ainda não é inscrito, dá essa força para o canal, eu faço bastante conteúdo de séries e também de filmes. Já curte esse vídeo e segue a gente também lá no Instagram. O primeiro símbolo que eu separei aqui para analisar, já é um símbolo duplo, é o Adam e a Eva, ou Adão e Eva. Existem muitas referências religiosas em Dark, a gente percebe por vários nomes de personagens, como Michael, que é Miguel em inglês, como Arcanjo Miguel, a gente tem o próprio Jonas, Jonas, Noah, que é Noé, e claro, esses dois personagens que compuseram uma dualidade nessa terceira temporada, que é o Adam e a Eva. Nas religiões judaico-cristãs, a gente tem esses dois seres, o Adam e a Eva, como o primeiro homem e a primeira mulher que deram a origem à humanidade, a partir da descendência desses dois é que a humanidade se criou. E em Dark não é diferente. A gente tem aí o Adam e a Eva, que são respectivamente as versões adultas, mais velhas, do Jonas e da Marta, que deram origem a essa árvore genealógica maluca, toda emaranhada de Dark. Uma coisa muito interessante que essa terceira temporada trouxe é que eles não são simplesmente o Jonas e a Marta, mas eles são o Jonas da realidade 1 e a Marta da realidade 2. Então, é o fruto de dois mundos que se conectam, que dá origem a toda essa árvore genealógica maluca, todas as famílias. E o filho, o fruto dessa união entre dois mundos, é representado pelo próximo símbolo que eu vou analisar aqui, que é o símbolo do infinito. Esse é um dos símbolos mais recorrentes na terceira temporada de Dark e ele também é a representação do filho do Jonas e da Marta, que não tem nome. Então, eu vou chamar ele de infinito, já que é assim que ele é representado naquela árvore genealógica que a Marta desenha. Fica bem claro, apesar de não ter sido tão didaticamente explicado, que foi a partir da união dos dois que surgiu essa pessoa, que era aquele cara que andava sempre com a versão novinha dele e com a versão mais velha também, que tinha uma cicatriz no lábio, e que ele teve um filho com a Agnes, em qualquer uma das realidades apresentadas ali, o Trond Nielsen, e foi gerando todas as outras pessoas. É claro que qualquer fã de Dark sabe que não foi bem simples assim, mas a gente entende que a origem da genealogia ali foi desse ser do infinito. E todo esse ciclo de nascimentos e renascimentos que está conectado com o símbolo do infinito também tem muita relação com um outro símbolo que aparece na série, que é o Ouroboros, que é aquela cobra que está comendo o próprio rabo. Nessa terceira temporada, a gente vê o símbolo do Ouroboros naquela pulseira que o infinito dá para o Trond Nielsen falando que era da mãe dele, da Agnes. E depois o Trond acaba dando para a Iana, que vai se tornar depois a futura esposa dele. É aquela coisa que a gente já sabe, o começo ao fim, o fim ao começo, e o Ouroboros representa isso de uma forma até bem gráfica. Mas outros significados do Ouroboros é o ciclo da vida, o infinito, que tem a ver com o símbolo do infinito, a mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a ressurreição, a criação, a destruição e a renovação. Ou seja, todo esse ciclo de morte, vida, renascimento, o infinito. Voltando para o ciclo do infinito, que é aquele oito deitado, ele também representa bastante a dualidade, que também foi bastante explorada nessa terceira temporada. O preto e o branco, luz e trevas, bem e mal. Dois extremos que estão conectados por um nó. Lá na primeira temporada, a gente achava que isso era representado pelo Noah e pela Cláudia. Depois com a entrada do Adam, a gente achou que a dualidade era representada pelo Adam e pela Cláudia. Nessa terceira temporada, fica claro que a dualidade é apresentada pelo Adam e pela Eva, sendo o Noah um seguidor do Adam e a Cláudia uma terceira via aí no meio de tudo isso. E eu vou voltar nela, voltar nessa terceira via daqui a pouco. Portanto, o símbolo do infinito, além do filho do Jonas e da Marta, ele representa muito bem essa dualidade entre os dois personagens que foram as duas grandes forças da terceira temporada. Mas para além dos dois personagens, o infinito também representa a outra dualidade que a gente teve na temporada, que são as duas realidades, a realidade do Adam e a realidade da Eva. Até graficamente, a gente consegue ver que são dois espaços conectados. E no último episódio de Dark, a gente ainda descobre que essas duas realidades foram derivadas de uma terceira, um mundo original que acabou se dividindo para criar essas duas realidades. E visualmente a gente consegue ver isso. É quase como se a gente tivesse um círculo que seria o mundo original e ele torcido para criar dois vira o símbolo do infinito. Mas se o infinito representou essa dualidade que foi muito presente nessa terceira temporada, a gente tem que lembrar que o maior símbolo de Dark sempre foi a triquetra, que é esse símbolo que une três elementos e não dois, como é o infinito. Na narrativa de Dark, a gente tem três ciclos temporais que são unidos e cada um deles é separado por 33 anos. Nós temos vários personagens que são apresentados em três formas, que é a forma de criança, a forma adulta e a forma idosa. Então, três é um número extremamente importante para a mitologia de Dark. O símbolo da triquetra não é um símbolo que foi criado para a série Dark, ele já existe e foi já utilizado por muitas culturas, muitos povos, muitas religiões ao longo de milhares de anos. Ele já foi fortemente utilizado pela mitologia santa para representar a natureza tríplice da divindade feminina, por exemplo, a donzela, a mãe e a anciã. Também representa três elementos da natureza, água, ar e terra. Além de representar o ciclo infinito com vida, morte e renascimento, que tem tudo a ver com Dark. E o símbolo da triquetra, inclusive, também já foi assimilado pela religião cristã, representando a Santíssima Trindade com pai, filho e espírito santo, que também tem a ver com Dark, que também mistura todos esses elementos na sua história. E foi muito legal o Dark voltar ao símbolo da triquetra nesse final de temporada, depois de ficar batendo bastante em cima do símbolo do infinito e das duas realidades, dessa coisa binária, para mostrar que a solução era uma terceira via. Nem a Eva, nem o Adam, mas a Cláudia, que estava procurando um caminho que fosse uma alternativa ao que as duas grandes forças dessa temporada estavam propondo. Enquanto eu estava assistindo o episódio final, eu achei bastante interessante essa proposta da série de mostrar esse terceiro caminho justamente para voltar para essa coisa da triquetra, né? E não ficar esperando que essa solução binária de luz e trevas, bem e mal, fosse a resolução para a série. Até porque a verdade não está no bem ou no mal, ou na luz, ou nas trevas, a verdade está no meio disso, porque não há algo que seja só bom ou só mal, ou só algo de luz ou algo de trevas. O caminho é cinzento. A verdade por trás disso é algo que mistura os elementos. Portanto, teria que ser um caminho que está no meio de tudo isso. Por fim, o último elemento que foi bastante importante para esse final de temporada e para os personagens principais de Dark, o Jonas e a Marta, é o fio da Ariadne. Desde a primeira temporada a gente vê a Marta encenando a peça teatral em que ela declama o monólogo da Ariadne. Isso faz referência ao mito do Minotauro, quando o herói grego, Teseu, vai lá para a ilha de Creta para derrotar o Minotauro que vivia no labirinto. E a Ariadne, filha do rei de Creta, tinha se apaixonado pelo Teseu e temendo que ele não conseguisse sair do labirinto, ela dá um novelo mágico para ele e a partir do fio desse novelo ele iria conseguir encontrar a saída do labirinto e de fato ele conseguiu. Foi o amor da Ariadne representado pelo fio que acabou salvando o Teseu. No trecho do monólogo da Ariadne, a Marta declama o seguinte um destino ligado ao próximo, o fio vermelho como sangue junta todas as nossas ações, ninguém consegue quebrar os nós tão importantes a Ariadne mas eles podem ser cortados ele cortou nossos com uma lâmina afiada porém algo ficou para trás que não pode ser cortado uma ligação invisível ainda que esse fio visível da Ariadne fosse cortado o fio invisível que conectava os dois personagens não poderia ser cortado porque a ligação entre eles era maior do que isso e é exatamente o que a gente vê entre os dois personagens principais este casal perfeito a Eva fala para o Jonas em determinado momento que o Adam tinha tentado cortar esse fio que ligava ele a Marta justamente para machucar o Jonas e fazer com que ele se tornasse o Adam futuramente mas a Eva falou que cortar esse fio era impossível apesar de o Dark fazer essa clara e gritante referência ao mito grego do fio da Ariadne eu acho que a gente também pode relacionar esse fio com a lenda chinesa do fio vermelho do destino o Akai Ito segundo a lenda chinesa duas almas gêmeas estão conectadas por um fio vermelho do destino invisível e não importa o que aconteça na vida dessas duas pessoas esse fio pode se esticar ele pode se emaranhar mas ele nunca vai se partir e essas pessoas estão destinadas a ficarem juntas exatamente como o Jonas e a Marta em Dark esses foram os elementos que eu separei da terceira temporada de Dark tem muitos outros que eu deixei de lado mas deixa aí nos comentários que outros elementos vocês acharam importante na série no geral e fique ligado que essa semana ainda vai sair um outro vídeo sobre Dark e nele eu vou especular como que ficou esse mundo original de Dark que foi o mundo que sobrou e onde várias pessoas não nasceram e né eu dei uma extrapolada na minha criatividade pegando os elementos que a série entregou pra tentar criar como seria esse mundo é isso aí obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo tchau tchau tchau